O FabLab é um espaço de inovação que foi construído e implantado com recursos do governo do Estado, do Rio Grande do Sul. O FabLab se tem a possibilidade de desenvolver novos produtos, fazendo prototipagem rápida, fazendo fabricação de peças, componentes e sistemas para testes rápidos, para desenvolvimento de protótipos com baixo custo. Neste espaço, as empresas do Fevale Tech Park podem fazer o desenvolvimento de novos produtos, contando com equipamentos de alta tecnologia, bem como com o apoio dos técnicos do laboratório. Os acadêmicos da instituição podem utilizar esse espaço, da mesma maneira que as empresas utilizam, para elaborarem e realizarem trabalhos de aula e trabalhos de conclusão de curso, através da materialização de seus projetos, utilizando prototipagem rápida. No FabLab do Fevale Tech Park, existem equipamentos para usinagem de baixa, média e alta complexidade, para materiais com madeira, metais e polímeros. Mesa interativa Impressora 3D A router, a máquina de corte a laser para materiais como madeiras e polímeros E a impressora de sublimação, para testes de design de superfície. Agora que você conhece o FabLab, não deixe de utilizá-lo. Ele está disponível para toda a comunidade acadêmica e empresas da região. Música Fevale Tech Park Soluções para inovar o mundo Música Música Música